Fala pessoal do YouTube do Futebolês, a gente chega pra falar da vitória do Fortaleza por 1x0 frente à equipe do Corinthians, 1x0 gol do Robson, um golaço que deu aí o Fortaleza mais 3 pontos, 21, quarto colocado no Campeonato Brasileiro. É sobre isso que a gente vai falar, mas antes eu peço pra que você curta, comente esse vídeo também, já deixa a sua opinião, deixa o like aí antes de começar, antes de esquecer, também compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal se por acaso você não é inscrito, dá essa moral pro Futebolês, é muito importante pra nós. Fortaleza, do jeito voivoda de jogar, atacando com intensidade, marcando alto desde o começo, nos primeiros 20 minutos, atacando, chutando de fora da área, foi assim com 40 segundos com o David, depois o Matheus Vargas acabou mandando uma bola pra longe, depois acertou uma pra defesa do Cássio, e aos 18 minutos, uma jogada interessante do Fortaleza, a gente comentava isso durante a transmissão. O Tinga, um jogador de saída ali, no trio defensivo, conseguiu romper a linha de marcação, o Robson domina a bola e já gira com o Fortaleza com superioridade numérica na segunda linha, roda, tá livre pra bater no gol, e aí a confiança do Fortaleza tá lá em cima, o Robson acertou um chute na gaveta, um golaço, um gol que daria a vitória, mas que naquele momento daria uma tranquilidade maior diante daquilo que o Fortaleza tava fazendo contra a equipe do Corinthians. O gol obrigou o Corinthians a sair um pouquinho mais, mas o primeiro tempo todo do Fortaleza. O primeiro perigo do Corinthians foi por volta de 34, 35 minutos, uma jogada do Fagner, boa jogada individual, ele acabou encontrando o jogador pelo lado esquerdo da equipe do Corinthians, o Matheus Vital, o Matheus chutou, o Felipe Alves fez uma grande defesa. Municulance perigoso do Corinthians no primeiro tempo e talvez no jogo, no segundo tempo ainda alguns chutes, mas sem tanto perigo. Fortaleza volta pro segundo tempo marcando da mesma forma, começa o segundo tempo também criando oportunidades, duas vezes o David quase consegue ampliar o placar, numa acabou desperdiçando, mandando pra fora, teve outra que ele recebeu pelo lado esquerdo, trouxe pra dentro e bateu chapado, ia ser outro golaço da equipe do Fortaleza, acabou não acontecendo. Até os 25 minutos teve jogo, o Fortaleza buscando, depois deu uma diminuída, desacelerou um pouco o seu ritmo, o Corinthians saiu um pouco mais, principalmente pelo lado direito ali com o Gustavo Mosquito, a entrada do Arauz também ajudou, contribuiu a esse crescimento, a saída do Lucas Crispim por lesão também ajudou um pouco o Fortaleza a perder a intensidade e a qualidade técnica do lado esquerdo, Bruno Mello um pouquinho mais discreto, um pouquinho mais defensivo, o Corinthians ainda tentou alguns cruzamentos, o Jô acertou uma cabeçada, acertou, mas foi pra fora. E também depois um chute que também passou por cima do gol do Boeck, que havia substituído o Felipe Alves no intervalo, o Boeck entrou muito bem, diga-se de passagem, acertou todas as reposições com o pé, o Fortaleza não sentiu essa dificuldade da saída do Felipe Alves, mostrando que o grande ídolo da torcida do Fortaleza recente está preparado, caso realmente precise continuar como goleiro titular. No mais, o Corinthians não obrigou o Fortaleza a ter tanta intensidade na hora de marcar no seu campo de defesa, ainda teve um contra-ataque que o Benevenuto foi muito feliz, também o Fortaleza não criou muitas oportunidades, acabou desperdiçando alguns contra-ataques, mas um jogo bem controlado e uma vitória importante para garantir a permanência do Fortaleza no G4, 21 pontos, quarta colocação no Campeonato Brasileiro, 14 pontos de diferença para a zona de rebaixamento. A gente volta a lembrar, o primeiro objetivo do Fortaleza é sim permanecer na Série A, por mais que o momento seja positivo, o planejamento da diretoria do Fortaleza é realmente manter a equipe na Série A. O que vier pela frente é lucro e aí o Fortaleza tem uma grande gordura e já pode sonhar com outras coisas na competição. Esse é o comentário, responde aí se você concorda, se você não concorda, se quer acrescentar alguma coisa, o espaço está aberto, deixa aí nos comentários para a gente interagir, beleza? Um grande abraço e até a próxima!